Agora vamos falar de um assunto muito sério. A criação e o comércio de animais silvestres são crimes ambientais. Só este ano, mil animais silvestres foram apreendidos no Rio Grande do Norte, sendo comercializados ou mantidos em cativeiro de forma ilegal. A maioria é de pássaros de várias espécies. A família da Ingrid sempre gostou de aves e veio à vontade de ter um bichinho diferente, mas ela sabia que possuir uma arara sem a devida permissão é crime. Por isso, ela entrou em contato com um criador autorizado e foi assim que o JJ chegou na casa. A alimentação dele é com ração estrusada. Quando ele chegou, tem a papinha específica que você tem que dar três vezes ao dia e depois você faz essa desmama. O que a gente dá no dia a dia também é fruta, legume, ele adora. Ele adora a romã. É a fruta que eles mais gostam da natureza aqui em casa, a gente sempre procura ter para dar para ele. Ele é um piscitacido, então ele come sementes, ele adora sementes. Mas, por exemplo, tem gente que costuma dar muito semente de girassol, semente de girassol para papagaio. Só que a semente de girassol é muito calórica, então você tem que evitar. É uma vez a semana, não pode dar todo dia, porque ele é um animal que tem. A gente sempre tira ele do viveiro, mas ele não está sempre voando. Então ele não gasta essa caloria que ele adquire na semana de girassol. Este veterinário chama atenção para quem deseja criar um animal silvestre. Além de procurar um criador legalizado, veja se oferece condições reais de manter o animal em casa. Tem que usar do bom senso, ter um ambiente com espaço suficiente para que o animal possa se movimentar tranquilamente dentro do ambiente. Também você ter galhos, de preferência irregulares, para o animal poder se movimentar como se estivesse na natureza. Colocar vários brinquedinhos, vários atrativos, algumas coisas assim. Ter um local de alimentação, um local específico de alimentação dentro desse viveiro. E fazer a parte de higienização. De preferência você ter um piso filtro ou então você ter uma área de drenagem desse viveiro. É, a mascote da Ingrid é uma graça, mas nem todos os animais são fofinhos. Bom gente, este aqui é o Zaki, é um macho, ele vai fazer um ano. E quem cuida dele é o Leonardo, o Léo, que é tutor dele já há algum tempinho. Léo, fala para a gente como foi que tu decidiu criar duas serpentes. Quando eu tinha 9 anos, eu estava na casa de um amigo meu e eu vi um filme com um cara criando lá fora. Aí eu comecei, já achei interessante, comecei a pesquisar mais e gostei. Aí comprei a primeira. A outra cobrinha de estimação é o Isaac. As duas serpentes ainda são filhotes. E o Léo é apaixonado pelos animais. Guarda até a pele que eles trocam, como uma recordação. Uma verdadeira demonstração de carinho. Mas nem sempre é assim. O comércio ilegal de animais silvestres é a terceira maior atividade criminosa no mundo. Apesar disso, no Brasil, as penas ainda são brandas. Quando a pessoa, inocentemente, numa feira, adquire um pássaro sem ser uma pessoa devidamente cadastrada, alguma coisa de procedência duvidosa, a pessoa é passível de responder a um termo circunstanciado de ocorrência, um TCO, que pode ser uma pena de 1 a 3 anos, mas responde em verdade. E também responde a uma multa de 500 reais por cada animal que a pessoa adquire. Se for um animal com risco de extinção, essa multa vai para 5 mil reais. Então, financeiramente, é um certo prejuízo para essa pessoa.